Vocês sabiam que o Rio de Janeiro começou pelo mar em meio a uma batalha entre portugueses e franceses pelo direito de colonizar com indígenas dos dois lados? Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história pelos resquícios desse momento no mais novo episódio do Circulando pelo Rio. Vem comigo? Eu sou Edu Carvalho e hoje a gente vai mostrar onde nasceu a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E um dos primeiros pontos está bem aqui, a Fortaleza de São João, no bairro da Urca, bem de frente à Baía de Guanabara. Vem comigo? A Fortaleza está bem no ponto onde Estácio de Sá fundou a cidade. Depois de desembarcar entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. Aqui ficam a Praça da Fundação e as muralhas históricas dos redutos de São Martinho e São Diogo. O Cara de Cão está classificado como Área de Proteção Ambiental pelo Ibama. A vista daqui é incrível! E pega essa dica do Edu. A Urca começa na linda Praia Vermelha. Esse cantinho tem um mar calmo e sempre oferece uma brisa acolhedora. Então dá pra aproveitar o passeio e ainda dar um mergulho. No bairro também fica a Moreta da Urca, ponto de encontro dos cariocas e também dos turistas. Uma referência quando o assunto é cerveja gelada e pôr do sol. Mas chega de moleza! Vou pegar o ônibus pra conhecer outros pontos dos primórdios. Vem! Esta pirâmide instalada nos pontos mais bonitos da cidade, o Aterro do Flamengo, é o Monumento a Estácio de Sá, um fundador do Rio de Janeiro. Ela foi criada por Lúcio Costa, um dos fundadores de Brasília, e inaugurada em 1973. Muito próximo, onde Estácio de Sá foi morto. Estácio de Sá foi o militar português que liderou a batalha contra os franceses que haviam se apossado da Baía de Guanabara. Em 1º de março de 1565, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, sob a bênção do Pão de Açúcar. As lutas se seguiram por mais dois anos, e numa delas, Estácio de Sá foi alvejado pela flecha envenenada de um indígena. Os restos mortais do fundador estão sob o monumento. Não dá pra ver aqui sem dar uma caminhadinha pelo parque que a cidade chama de Aterro do Flamengo. Vale demais fazer uma visita. Mais de 1 milhão e 200 mil metros quadrados de muito verde, emoldurados pela Baía de Guanabara e por montanhas icônicas, como o Pão de Açúcar. A diversidade de sua flora tem critério. Foi tudo planejado pelo paisagista Burle Marx. Apareça pra um passeio, ou vários, você vai adorar. Dá pra fazer de tudo. Bora descobrir? O que eu gosto de fazer aqui no Aterro é caminhar mesmo. Você vem todo dia pra cá? Quase todos os dias eu estou aqui caminhando. E é bom? É ótimo. Acho o melhor lugar que tem pra se caminhar aqui no Rio de Janeiro é aqui no Aterro. Que de graça com essa vista. Não troco por Copacabana, não troco por nada. Você falasse assim, vamos caminhar todo dia ali em Ipanema? Não, aqui está ótimo, aqui é maravilhoso. Agora chega de enrolação. Já que a gente está circulando tanto pelo Rio e por todos os meios de transporte existentes aqui na cidade, chegou a hora de usar o meu próprio meio de transporte. A minha perna. Pro próximo destino, eu vou no jeito que eu gosto bastante de fazer todos os dias. Assim é que eu conheço a cidade. Sabe como? Correndo. Entra na roda, o maracadão me chamou Pra bater palma e batou catambu Entra na roda, o maracadão me chamou Pra bater palma e batou catambu Entra na roda, o maracadão me chamou Pra bater palma e batou catambu Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo nós chegamos aqui na Igreja da Imperial Irmandade da Nossa Senhora da Glória do Outeiro, um dos maiores patrimônios da arquitetura colonial no Rio de Janeiro. Primeira igreja em estilo barroco do Rio ganhou o exclusivo título de imperial dado por Dom Pedro II em 1839. Suas paredes internas apresentam azulejos setentistas em azul e branco, com cenas bíblicas produzidas por Mestre Valentim de Almeida. Casar aqui é a maior expressão da elegância carioca. Mas bora continuar circulando de transporte público pela cidade? Ainda tem muito mais história sobre o nascimento dela e mais sobre quem nasce nela. Chegamos ao Largo do Boticário. No fim de um beco a gente encontra casarões incríveis com estilo neocolonial que depois de uma reforma ganharam cores vivas. E sabe quem já esteve aqui? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantant Bond. James Bond, o Largo do Boticário. O lugar tem esse nome por causa de Joaquim Luiz Souto, boticário próspero que servia a família imperial. E em 1831 mudou-se para a região. Na década de 1970, o Largo serviu de cenário ao filme 007, contra o foguete da morte. Eu estou pronto para te contar mais sobre esse lugar, mas antes. roda a vinheta por favor porque está na hora mais deliciosa é a hora do break o Largo tem um restaurante cheio de estilo, o Joe Joe parte de um hostel totalmente integrado à lógica contemplativa desse canto carioca o lugar é um playground gourmet com drinks e comidinhas e ainda oferece três piscinas no sovaco do Cristo Redentor tudo sob a moldura da Floresta da Tijuca um espetáculo carioca tudo muito bem, tudo muito bom mas por que quem nasce no Rio de Janeiro ou adota a cidade como sua é chamado de carioca a resposta está bem aqui do meu lado por conta do Rio Carioca que nasce lá nas paineiras atravessa a Floresta da Tijuca passa por aqui por essas pedras e chega até a nossa Baía de Guanabara esse é um dos pontos em que a gente consegue ver o Rio a céu aberto e assim a gente vai encerrando o episódio do Circulando pelo Rio de hoje perceberam? dá pra gente conhecer os nossos pontos turísticos além de ter claro muito, muito, muito acesso à história da nossa cidade e o melhor sem gastar muito ou quase nada eu vou ficando por aqui até a próxima viagem e aí Legenda Adriana Zanotto